O evento tem duração de três dias e oferece palestras e oficinas para estudantes e profissionais de psicologia da região. Fabiane gostou dos cursos. Foi através das oficinas que ela se interessou por outras áreas da profissão. Eu pretendo trabalhar na área de psicologia organizacional, que é onde eu me identifico mais e que eu gosto mais de trabalhar não só numa clínica fechada, eu gosto de trabalhar mais com o público. Então é mais na seleção, recrutamento de pessoal, clima organizacional, então eu gosto mais desse tipo de área da psicologia. E foi justamente isso que o professor João Ferreira Neto veio mostrar na palestra. Atualmente, o psicólogo tem mais setores de atuação no mercado que apenas a clínica. O psicólogo era preferencialmente um profissional liberal, trabalhando com o consultório privado, 60% da classe era dessa forma. Hoje o profissional é mais empregado do que o profissional liberal. E o setor que mais emprega é o setor governamental, especialmente nas políticas sociais. O maior patrão do psicólogo hoje é o SUS, por incrível que pareça. O professor veio de Belo Horizonte para esclarecer sobre a atual realidade dos psicólogos no país. A profissão foi regulamentada há 50 anos. Você tinha antes de 62 uma prática em psicologia, especialmente na área de educação e na área de avaliação de testes. Com a regulamentação da profissão, a profissão foi ganhando outros contornos mais plurais. Carol ainda pretende clinicar, mas quer fazer o nome no ambiente organizacional para depois montar a clínica. Eu pretendo trabalhar na área organizacional e conciliar com a clínica, que é o que mais me agrada. O curso é gratuito e estudantes de outras faculdades vieram participar. É o caso de Leila, que veio complementar os estudos nas palestras da jornada de psicologia. Está sendo muito interessante, né? Vários profissionais vieram de fora, de outros lugares, para passar esse conhecimento para a gente. E é sempre bom estarmos conhecendo mais a respeito daquilo que vamos trabalhar no futuro. Nós abrimos para outras faculdades, o público em geral, profissionais, né? Com a programação diversificada de palestras, mesas redondas e minicursos também na parte da tarde. Então, uma programação bastante diversificada. E temos aqui gente profissionais, alunos de outras universidades, alunos de pós-graduação e os nossos alunos também de graduação. O curso é gratuito e o curso é gratuito.